Você me quer, eu te quero, você me quer, eu te quero Dá buceta pra mim e deixa que eu te completo Dá buceta pra mim, dá buceta pra mim Agora monta, monta, monta por cima da rua Monta por cima da rua Tá com cima da rua Tá com cima da rua Dá buceta pra mim Dá buceta pra mim Você tá senta no talento, se liga no movimento Massagem no instrumento, me pede se tá aqui Vou sentir o aquecimento, sentindo seus batimentos Ritmo no andamento, é a onda do momento Você me quer, eu te quero Você me quer, eu te quero Dá buceta pra mim e deixa que eu te completo Dá buceta pra mim, dá buceta pra mim Agora monta, monta, monta por cima da rua Dá buceta pra mim, dá buceta pra mim Dá buceta pra mim Dá buceta pra mim Dá buceta pra mim, dá buceta pra mim Eu vou sentir o aquecimento, sentindo seus batimentos Ritmo no andamento, é a onda do momento Esse é o DJ Fury, sucesso com a mulherada Sucesso com a mulherada